Que tipo pecado apente, o antio tá exalando Que prejuço tá babando, tipo a tia caminha olhando Sempre que nós tá no baile, virgulais tão poupando Elas gostam muito disso, no porte vem rebolando Cheirando a tchum tchum, meu palo tô virgulando Essas peranha aqui no baile, quer vir sarrar no caralho Cheirando a tchum tchum, meu palo tô virgulando Essas peranha aqui no baile, quer vir sarrar no caralho Fui jogando, fui jogando, fui jogando, fui jogando Fui jogando a bunda, enquanto eu vou te sarrando Fui jogando, fui jogando, fui jogando, fui jogando Fui jogando a bunda, enquanto eu vou te sarrando Fui jogando, fui jogando, fui jogando, fui jogando Fui jogando a ponta enquanto eu vou te sarrão Sou o GPP da fé, trem louco e complexo da cena Simplesmente, não podem ficar perto dos iguais Simplesmente, porque ele é diferente Cheirando o atio, 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 no meu pano, tô virgulado Em vez de um barco do ovo, pra mim para do meu lado Tô tipo o pecado apente, o atio tá exalando Em vez de um barco do ovo, pra mim para do meu lado Sempre aqui no ato, não dá, 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 não Fiz jogando, fiz jogando, fiz jogando a ponta Enquanto eu vou te sarrar Fiz jogando, fiz jogando, fiz jogando